É coisa com o time ainda, é voluntade para ajudar, algo que sempre me gusta, é voluntade para ajudar, algo que acima que a gente conhecia aqui, ou que a gente conhece por motivos de deporte. E, então, gosto que sempre me gusta, então, para virar lomba, é difícil, é demais, é difícil. Quando você está com o montador? Reção, reção, operar dois vi anos no lomba, dois vi anos na pia, o dolor começou a virar demasiado, então, em certo momento, vou estar com o mestrado de um guia, do clube também, estou com o mestrado de um manager, então, não está me stop, eu vou estar com o mestrado, Ah, 30 anos... 30 anos... 30 anos... 30 anos... 30, 35 anos... Eu já estava 1, sim, mas eu fui o manager... Porque eu estava a primeira vez que eu comecei aqui... Jojo está começando a carreira como shortstop... E segundo a minha informação... O que é a papia de Jojo como segunda base? Como é a switch aí? Bom, a switch é bem... Foi jovem... Agora eu comecei com uma short... Então... Em um certo momento... Eu não sou uma promoção de engraçada... Então... Eu senti minha escolta... Uma combala entre short e terceira... Então... Uma promoção de engraçada... Já... Uma manda com bala assim na dura primeira... Como se quer me encapsulando... De uma escolta, não? Então, já... E não é dolorosa com a escolta... Que... Já... Vamos fazer a bala... Então, já... Então... Eu falei... Agora... Que é uma Ιigão que faz... E... Então... Uma boa... É short... Nós falei... Por... Uma boa segunda... Eu falei... Aí... Por... Um motivo... Que a segunda está mais secada na primeira... Porque eu... Eu... Então... E... Eu... 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 o outro sistema, mais tanto com o polso, que vem com a nossa ideia de saco as tuas braços, a gente vai sentir a flama um pouco ainda, mas a gente vai sentir a sua braça, a gente vai seguir. Promontos degradados com quem? Nós somos a promontos degradados, sim, não estou equivocado com o time que estava chamamos de Rochester, sim, nós somos com a Rochester, sim, para promontos degradados, mas o tempo não sabia que era o campeão com a nutricião, quando era a classe. Como você estava preparando para um vega? Bem feito, 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 a minha mente estava, a maioria das partes do vega, estava com o avião, sali na carreira, corrido a carreira, corrido a carreira, corrido a carreira, mas agora a minha mente estava tremendo e estava pensando que estava chegando a casa, e eu vou pegando o fio. E não tem problema com a gente, com o paciente, com a gente? Não tem problema com o paciente, com o paciente. Como uma pessoa, em você tem problema com o paciente, E aí sim e não por abate. E de acordo com o tempo de Sam Jacobs estava de Sam Jacobs. Então, Sam Jacobs vinha em um pão contra de Scorpions. Laruba, dentro do velho. E por causa da nossa cultura bom pichar que está aí. Por causa da nossa mulher, nós ganhamos dois. Porque a gente não tem respeito. Por causa da nossa mulher, nós ganhamos dois. A mulher, nós ganhamos dois. Então, chega. A mulher, você mesmo. E o tempo é... Nos não tem dificuldade. Se você não tem dificuldades, então, tem dificuldades e nós que estamos com, mas não tem dificuldade. Isso é só que a gente achou. Quando você tem dificuldade, Essa é como nós dois. A gente tem dificuldade porque a gente tem dificuldade. Ou que a mulher, a gente, e não era o que nós não era o que era. Então, isso acabou de ser feito. Mas, um rato, não é só o seguinte tempo, que não era o momento que não era o que era. No ano 70, Luox e Estropos, um rato de saler campeão de Scorpions. Contame algo de ano 70, que minha equipe de ref era campeão, que o Scorpions era campeão. Quatro anos, seguia. Na ano 70, eu vou dizer que eu sou muito bom com o Luox e Estropos nos vira campeão. Eu sou muito bom, com o Luox, um bom time, um bom objetivo. Estropos em sentido, quando eu vira campeão em ANH, em quatro anos, em primeiro ano 70, o Scorpions vira campeão. Então, em 71, 72, 73, 74, o Scorpions voltou para campeão. Se não for 70, o Scorpions vai virar campeão em tempos de nove anos seguidos. Sim, bom, eu quero dizer, é o fator principal da minha equipe de Luox, na minha equipe de Median, com o Chino Francis, e a minha equipe de dominar. Na minha equipe de domina foi que que eu vejo que um bom jogo, a minha equipe de dominas. Eu quero dizer. O Senhor! Eu tenho preocupado de... que fui vermelho! Não, eu quero dizer. A minha equipe de dominaí, é a minha equipe de dominaí. ? Eu vou dizer, um bom um bom lugar. Eu quero dizer, minha equipe de dominaí, e se eu quero dizer, Então, é muito bom. Mas, eu tenho todo a respeito porque não tem que sair de uma pessoa, Eu não tenho que fazer. Não tenho a gente que conhece, não tenho a gente que conhece o professor, mas fica muito bom. Eu acho muito bom que eu estou fazendo isso, não tenho a gente que desenvolveu a gente que não tem que fazer. Mas eu estou fazendo isso, repas. Eu do meu tempo, não me desejo. Eu tô fazendo isso. Eu tenho! Eu tenho uma pessoa que tem que fazer no Theater. é que é o mais principal, mas se fosse com 10 corpias, eu comecei a fazer quando eu vai à casa, Antônio, que agora eu assumi que eu estava ganhando as corpias, eu vou isso, e há tempo, não há anos, não há anos, não há anos, há outros corpias que há. Giorgio, como manager, habia campeão vários dias, qual é o título de campeonio que você está dando uma satisfação? Ah, eu vou dizer o autor, e eu só tenho mais uma marca que eu sempre, eu acho que eu estou no centro de multidão, não tenho tempo, eu acho que... 81, mais 25 mil reais, não? Sim, sim. Então eu vou dizer o deputado, o Vestre Lorenzo, eu tenho tempo, eu tenho tempo desde a mesma Venezuela, não há me convivimento. que é algo que pode acordar, pode impotrar a diranga ainda, então, já sei que está muito bem, e para mim é que tanto é, assim, está aqui.